Olá, boa tarde. A Prefeitura de Parobé, em parceria com a Câmara de Vereadores, CDL e Sim de Lojas Vale do Paranhana e Sim de Comerciários de Parobé, lançou nesta semana a campanha Moro Aqui, Compro Aqui. A proposta da campanha, conforme divulgado pela administração parobense, é estimular que os moradores locais priorizem o comércio da cidade na hora de comprar, aquecendo a economia e preservando empregos. Por meio da iniciativa, os consumidores são convidados a realizarem postagens em suas redes sociais, marcando a loja ou estabelecimento que vendeu o produto ou serviço e compartilhando a hashtag Moro Aqui, Compro Aqui. Em contrapartida, o comércio oferece descontos aos consumidores. Bacana essa iniciativa, não é mesmo? Confira mais detalhes dessa e de outras notícias no site do Jornal Panorama. Eu sou Jéssica Ramos e esse foi o Minuto Panorama desta quarta-feira. Tchau, tchau!